É isso aí galera, sejam bem vindos aqui a mais um vídeo de The Witcher 3 A gente está dando continuação exatamente de onde a gente parou, tá? Vamos escolher aqui, eu matei Aryan durante o cerco, simplesmente foi assim Eu poupei a vida dele e ele escapou Vamos lá, vamos confessar Você tem alguma impressão em você? Imagino que não O que é um simples barão para um assassino de reis? Continuando, depois disso você encontrou o abrigo na charmosa Flotsam E de lá seguiu o caminho para Werken Minha pergunta é, como? Saí de Flotsam com Venom Rush e me juntei ao Loverth Ele me ajudou Vamos lá, vamos lá a primeira Eu saí de Flotsam com Venom Rush, comandante dos listras azuis Um assassino de não humanos Conhecemos muito bem esse trabalho Você faz alianças interessantes Algo me diz que a mais interessante está por dia Continue, próxima pergunta Antes que minha barba cresça de novo Iremos te barbear de novo caso isso aconteça Muito bem O infame encontro de Loki Moina Você estava lá E mais uma vez se imprometeu nos assuntos do poder Tinha que ser uma atriz Os poderosos tinham aprisionado Trismerego Você deve saber que eu me guardo com ela E eu costumo resgatar pessoas com quem me importa E foi o que fez Entregando Radovide ao controle do conclave e conselho dos magos no processo Recentemente Nilfgaard começou uma guerra Sem ser provocada Faça um favor a nós dois e pare de moralizar O cavaleiro deve ficar parado Estou quase terminando Receio que eu ache isso difícil Porque para o que sei Logo após disso você assistiu o Megascópio Com defeito explodir sua amiga Cíli de Tansarville em pedaços Você escapou ou ela teve o que mereceu? Ela teve o que mereceu Tem que ser malvado Mas para uma velha conhecida Não tão próxima para eu sentir a pena dela Mas próxima o suficiente para eu saber que ela merecia Ele acredita que ele mesmo sabe o que é bom e o que é ruim E que isso dá o direito de dispensar a justiça Seu companheiro Leto de Goulet Te descreveu assim Bastante preciso de Meu companheiro Sua gente Bem Interessas nacionais exigem que alianças difíceis sejam feitas às vezes Inclusive alianças com o Bruno Essa aliança morreu Veja bem Eu matei o Leto Seu Alessandro ainda vive O que aconteceu? Ah, morreu Bem, essa aliança foi dissolvida Irrevocavelmente Eu matei Leto em Lothmo e Foi o que soubemos? Você fez uma coisa boa Poupou um trabalho complicado e difícil aos nossos agentes Acredito que seja tudo Sua assinatura, por favor Afirmando que você declarou toda a verdade Nada além da verdade Sobre a pena de prisão ou morte Excesso a ser doida Com a conclusão dessas formalidades Eu peço que o general deixe a tala Iremos escolher o traje do cavaleiro Um assunto importante Mas que não requer o auxílio do general Pena Eu poderia dar alguns conselhos Até logo, Gato Boa sorte Com a sua audiência Caramba, cheio de cicatriza Viste essa roupa de almofadinha Parece mais que estou sendo preparado para um casamento Se esse fosse o caso Eu teria preparado um casaco Um fraco Ou possivelmente um terno para o cavalheiro Na situação atual O cavalheiro irá escolher entre esses vestimentos Qualquer coisa que esteja preto É, pode ser Preto Preto Não gostamos de cores berrantes em Nilfgaard O cavalheiro irá me dizer assim que escolher um traje Bom, vamos lá Audiência imperial Esses personagens adicionados vão Horror Voorhis Ah, esse aqui Pilhar Ah não, é para vestir Não, esses dois são muito almofadinhos Eu vou ficar com esse aqui que é mais Chibão, calças e sapatos Ué, eu posso pegar todos? Então eu vou pegar tudo Sentidos de bruxo Vamos ver o que eu posso fazer aqui Vamos investir Opa Tem alguma coisa aqui Tá brilhando tudo aqui É, tá brilhando mas eu não consigo Ah, tá Tem bolinho e perfumo Legal Tem uma porta ali O que mais? Ih, tem muita coisa bacana aqui pra ver, hein Acho que dá pra apelhar Um espado por bruxas, mais um livro, hein Gostei E a estante, tem um cálice e fruta seca Legal também Vamos ver Vamos ficar aqui por enquanto Depois a gente vai pra outra sala Tem um estante aqui, ó A gente vai apropriar Trotis de gnons, mais um livro Muito bom Deixa eu ver o que mais tem aqui Nada, nada Vamos pra outra sala, tem um baú ali Não, não quero falar com o barbeiro não Vamos direto no baú O que será que tem aqui de interessante As crônicas de Redania Sei lá, que é isso? Olha, mais um estante aqui pra apelhar Pão e cachimbo Outra Olha, mais um livro, bacana, hein Tem bastante livro aqui Depois eu vou ler aqui Depois eu vou ler todos E aqui, eu já fui, não Frasco e flores E aqui dá pra apelhar também No Olha a estante, caramba, tem muita coisa Mais um livro, mais um conto, né E caneca Pronto, acho que deu, né Deixa eu falar com o cara Ah, eu acho que eu posso vestir a roupa aqui, né Personagem Missões, meditação Ah não, deve ser aqui, inventário Já que eu peguei as roupas, né Olha lá, vamos lá, então Ah, vai ser essa daqui E bota Essa daqui dá um de armadura Também Também Ah, é tudo a mesma coisa Pegar do meio Essa daqui dá dois de armadura Essa também Deixa eu ver a outra Também, dois de armadura Ué, eu não posso pegar minhas espadas, não Que isso aqui Toalha de banho, né Eu não vou usar isso Eles tiraram minhas espadas, cara Aqui eu peguei algumas coisas a mais Deixa eu ver Depois eu vou ler os livros Não vou ler agora, não Tá, já vesti a roupa E agora? Preto combina com o Cavalheiro O traje agrada ao Cavalheiro? É, mais ou menos Um gibão com taxas e uma espada nas costas Isso iria me agradar Mas bem Quando é em Nilfgaard Sim É um ditado E agora? Passar pó no nariz Não é necessário A texta do Cavalheiro já é clara o suficiente Ih, tá cantando ele O Cavalheiro já ficar perante o governante do norte e do sul Devo confirmar se ele sabe como fazer uma reverência Não sou um bárbaro, eu sei como fazer uma reverência Não sou um bárbaro Eu sei como fazer uma reverência Por favor, me mosca Isso senhor É uma reverência que pode ser feita para uma meretriz em uma esquina Não há um granulista Oxê, rapaz, tá faltando com respeito Cuidado, hein É ruim, hein Eu vou fazer isso não Isso é um absurdo Só pode ser brincadeira De forma alguma Estou mortalmente sério O Cavalheiro sabe a pena para a falta de etiqueta na presença do Imperador? Duzenta esticotadas Que isso? Eu não desejo isso para mim Então não permitirei que ele saia até eu estar confiante de que ele sabe como se comportar É, né Peraí, eu vou para a frente e a mão esquerda no peito Não É a mão direita no peito Acho que é isso Ai, toma um tapa na sua cara, rapaz Venha comigo Bom, galera, no próximo vídeo eu dou a continuação aqui para não ficar muito grande Valeu O Cavalheiro irá se direcionar Tchau, tchau Tchau